Olá, boa tarde pessoal, iniciando mais um vídeo aqui pra vocês, estou aqui na companhia do senhor, boa tarde senhor, boa tarde, gente vou deixar o celular viradinho assim porque como esse tripézinho ele fica aqui no retrovisor, então ele não, se eu virar ele não pega nem eu e nem o Alex, então vou deixar virado pra mim pra poder contar pra vocês uma história, na verdade contar a história que vocês estão curiosos pra saber né, eu já vi aí nos comentários que a gente acendeu aí uma chama em vocês e vocês ficaram bem doidinhas pra saber o que foi que aconteceu na Deep Clean, lembra a Deep Clean da Jenny? Que a gente falou que a gente ia contar numa outra vez, então foi assim, a Jenny ela já é nossa cliente há muitos anos, muito tempo, é uma das primeiras né, e ela é corretora, a gente limpa a casa dela, limpa as casas que ela tem de aluguel e às vezes ela manda alguns clientes também pra gente limpar, inclusive limpamos hoje né, inclusive limpamos hoje a casa dela, e ela tava assim pedindo muitas desculpas pra gente né, ela ficou bem, mas o que que acontece? Ela falou assim, Marci, preciso que vocês façam uma limpeza pra mim na segunda-feira, porque essa casa ela vai entrar pra venda e na terça-feira está agendada as fotos, que aí vai aquela, o pessoal lá tira as fotos pra poder colocar no site, aí eu falei ok, então nós fomos pra lá às oito, aí tinha uma semana né, que já tava marcado, aí a gente combinou com ela às oito da manhã, porque à tarde a gente tinha uma outra cliente, ficou tudo certo, ela passou o código pra gente entrar né, pra gente poder entrar na casa, e ela falou que era um move out, o que que é move out? é quando a pessoa mudou e deixou a casa lá daquele jeito e a gente vai pra fazer a limpeza, então a gente limpa dentro dos armários, as janelas, portas, você já conhece, rodapé, ventilador, tira teia de aranha, geladeira, forno, tudo, é uma deep clean mesmo, a gente limpa tudo, o nome é move out porque é quando a pessoa se muda né, ela está saindo da casa, uma limpeza de mudança, mas não deixa de ser uma deep clean né, move out é só pra gente entender que não tem ninguém dentro da casa, move in é quando a pessoa, por exemplo, a gente comprou a casa e está chegando na casa pra morar, então a gente pede uma limpeza de move in, de chegada, é isso, aí chegamos lá, quando nós paramos na porta da casa, tinha três carros lá, daí a gente pensou, ué, se a casa está vazia né, como é que tem carro aí? aí eu peguei, mandei uma mensagem, falei, Jenny, estamos aqui, mas tem três carros, o que que eu faço? Eu uso o código e entro ou eu bato na porta? daí ela falou, bate na porta por favor, porque moram seis pessoas aí e essas pessoas já deveriam estar fora da casa, né, então tá, vamos lá, tocamos a campainha, aí demorou um pouquinho, quem atendeu foi uma menininha, quantos anos? Um seis, sete aninho né, nem isso, nem isso, acho, cinco e seis, é, abriu a porta e aí a gente, bem queridinha, é, bem queridinha gente, um amorzinho, aí a gente falou que nós viemos pra limpeza, aí ela falou que tudo bem e ela queria que a gente entrasse, aí alguém lá do fundo gritou que era pra ela fechar a porta e esperar que depois essa pessoa ia abrir, e ela falou assim que era falta de educação, né, ela não queria fechar a porta, porque ela disse que era falta de educação fechar a porta na cara das pessoas, que era muito feio, é, que era muito feio, aí a gente falou tudo bem, fechamos a porta, fomos até o carro, pegamos as coisas pra iniciar a limpeza, porque até então nós achávamos o que? eles já estão de saída, porque é uma mudança, então talvez só vieram buscar algumas coisas e tal, aí a gente entrou, aí a moça abriu a porta e ela falou assim pra gente, vocês podem começar pela cozinha, porque nós não estamos prontos ainda, gente, tava uma bagunça, louça, assim, um monte de louça em cima da pia, casa escura, com cheiro horroroso, aí vem um cara lá de fora, passa por nós, aí ele falou assim, vocês falam espanhol? daí a gente falou que sim, aí ele falou ok, tô saindo pra trabalhar, meu quarto fica na parte de cima, são os últimos dois quartos com banheiro, vocês já podem limpar, porque lá já tá disponível, aí ok, largamos a cozinha, só passei os produtos e fomos pra parte de cima, chegando lá, o Alex, acho que você confundiu de quarto, porque você começou nos primeiros da frente, né, era pra começar nos primeiros de trás, e aí gente, entramos, tinha tudo lá, tinha roupa, tinha peruca, tinha cílios, tinha tudo, tudo que vocês possam imaginar tava dentro da casa, ninguém tinha mudado, eles não tinham feito a mudança e eles já teriam que tá fora, porque o contrato de aluguel deles já tinham vencido, e o cliente, né, o dono da casa tinha colocado a casa à venda, nossa cliente é a corretora e era responsável por colocar a casa no mercado, quem que tava errado ali na história? As pessoas que ainda estavam lá, porque já tinha dado tempo deles vazar da casa, na segunda-feira, eles já não poderiam mais estar na casa, só que a gente acha que eles nem vão sair, né, eu acho que eles vão ter uma dor de cabeça pra tirar esse povo de lá, não vai ser fácil, porque é assim, alguém alugou essa casa, e começou a alugar os quartos cômodos pra pessoas aleatórias, ou seja, tinha os pais dessas crianças, que eram um menino e uma menina pequenininho, que ficavam no andar de baixo, e na parte que eram, de baixo tinha dois quartos, né? Um quarto pros pais e um quarto pros filhos. Pros filhos, e na parte de cima eram quatro quartos, e os quatro quartos estavam alugados pra pessoas diferentes. Aí nós subi, o Alex começou a limpar o banheiro, e eu comecei a arrumar o quarto, né, tirar as roupas do chão, tirar as coisas, pra poder iniciar a limpeza, porque se as coisas estão tudo jogadas no chão, você não consegue limpar. Aí, gente, chega a mulher e fala assim, o que eu tava fazendo dentro do quarto? Que ela não gostou que eu tava no quarto. E eu falei que a gente foi fazer a limpeza. Aí ela pegou e desceu. Aí tá, e ficou um clima bem pesado, porque a mulher não tava feliz com que a gente tivesse dentro da casa. Na verdade, ninguém tava feliz ali, né? É, porque, tipo, eles tinham que sair da casa, né? Eles não tavam querendo sair. E eles não queriam sair, então eles não queriam autorizar a nossa limpeza. Aí eu mandei mensagem pra ela, pra minha cliente, falei tudo que tava acontecendo. Daí ela falou que era pra ele já estar fora da casa, e que, então, que não era pra gente fazer uma deep clean, que era pra gente fazer só uma regular clean, tirar só o excesso de sujeira, e tava tudo bem. Aí, só que como a gente já tinha jogado produto, já tava ali, né? Então foi meio que uma, uma deep clean, mas não totalmente, porque a gente não conseguiu limpar dentro dos armários, e nem dentro das geladeiras, enfim. Aí, gente, tô terminando a limpeza do quarto, quando eu coloco, tô colocando as coisas em cima da cômoda, tinha um espelho na parede, assim, mas não era espelho com moldura, nada, era só o vidro mesmo, tava fixado na parede. Quando eu termino, viro assim, e coloco o último negócio, eu acho que eu esbarrei no, uma caixinha que tinha, esbarrou nesse espelho, gente, esse espelho caiu lá de cima, se pedaçou todo. E eu agoniada, o Alex veio, daí eu mandei foto pra minha cliente, ela falou que não tinha problema, que era só um espelho, que não era pra mim me preocupar, mas era no quarto da mulher, que não queria que a gente tivesse feito a limpeza no quarto dela. Enfim, limpamos toda a parte de cima, coisas esquisitas aconteceram na parte de cima, que eu nem vou entrar aqui em detalhes com vocês, porque eu acho que não, não convém, porque a gente nem sabe, se aquilo foi só uma suposição da nossa cabeça, ou se realmente tinha algo mais, mas enfim. Aí eu desci pra parte de baixo, pra pegar, não sei o que, acho que nós fomos levar o espelho lá pra baixo, não foi? Gente, o povo não tava na garagem, usando droga, com um cheiro horroroso, e aquelas crianças ali, sendo que essas crianças tinham que estar na escola, e elas não estavam na escola. E aí, tá, voltamos, eu falei pro Alex que eu queria ir embora, eu não queria mais ficar ali, aí mandei mensagem pra ela, aí ela falou que era pra gente sair da casa e tal, mas o Alex quis terminar a limpeza, porque ele falou, a gente já tá aqui, já jogou produto, o que que a gente vai fazer? Aí, ok, finalizamos a limpeza. E aí, descemos pra parte de baixo, aí a gente tinha que limpar o quarto, onde os pais estavam, e os pais não abriam a porta do quarto, as crianças estavam na sala, e os pais dentro do quarto, fazendo o que? Vocês já sabem, né? Só pode ser, né amor? Que estavam fazendo tchaca-tchaca na buchiaca, porque as crianças batiam na porta, e eles não abriam a porta. O Alex bateu umas três vezes, eles não abriram, a menina ficou na porta, batendo, 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 e os pais não abriam a porta. E ele só mandava ficar quieto, Mandava ela ir pra lá, que não era pra incomodar, e não sei o que. É, e esperar. E aí a gente lavou o banheiro, o Alex se estressou, a gente lavou o banheiro, limpou a sala, limpou a cozinha, e ó, vazou, porque o quarto das crianças tava tudo jogado no chão, os pais não saíam do quarto pra gente poder limpar o quarto de baixo, e aí a gente fez o que conseguiu, saímos, aí na hora de sair da casa, quando você sai da porta, a porta tranca, né amor? Quando você vai pra fora, a porta tranca, e a gente não conseguia entrar. Nós tínhamos o código, mas a gente não queria entrar na casa, porque falta de respeito, falta de educação, você digitar o código, sendo que tem moradores na casa. Aí o Alex foi pra garagem, né amor? Foi o Alex lá na garagem. A garagem tava aberta, né, daí eu entrei pela... É, e a gente lá um tempão batendo pra eles, né, pra avisar que a gente tava indo embora, e que tinha que tirar um quarto carro, que chegou, e estacionou atrás do nosso carro, então a gente não conseguia sair da casa. Aí, a gente já tava lá um tempão batendo, e ninguém abriu, o Alex foi, bateu na porta, entrou pela garagem, pra acessar a porta, e entrar pela outra, né, não conseguiu também, na hora que ele saiu, bateu a cabeça no portão, e veio todo nervoso, gente, deu uma cabeçada no portão. Aí ele falou assim, eu vou sair por cima da grama, e eu, ai meu Deus! Aí fui correndo lá, pra ajudar ele a manobrar, aí ele saiu por cima da grama, foi o único jeito que nós conseguimos sair daquela casa, né amor? Aí a gente começou a ficar nervoso, preocupado, porque a gente não sabe, né, o que pode acontecer ali, o pessoal botou um outro carro ali na parte de trás, trancou o nosso carro, a gente não conseguia sair, o Alex teve que fazer mó manobra, pra nós fugir da casa, e a gente já deu no pé, né? Falei, o que meu filho? Tô vazando daqui. Isso, queimando pneu. Saiu, correndo, gente, imagina o povo usando droga, a gente não sabe qual que é a real situação, se é um despejo, se eles estavam sendo obrigados a sair da casa, se eles não estavam mais pagando aluguel. É, de repente assim, eles talvez não tinham nenhum lugar pra ir, né, sei lá, daí tipo, a gente só tava fazendo o nosso trabalho, a gente foi pago pra limpar a casa. É, mas numa dessa, né, o pessoal se revolta aí, vem pra cima da gente, só tá deu e deu. A mamãe falou, a gente não sabe qual é a história por trás de tudo isso, né, a única coisa que a gente sabe é que as pessoas de lá não queriam sair da casa, né? É, e a gente ficou com dó, e a nossa cliente também hoje, inclusive, ela falou das crianças, assim, porque não é um clima, não é um ambiente pra ter criança, e a menina era tão querida, né, tão educada. A menina e o menininho também, muito educadinhos assim. O tempo todo, ela vinha perguntar se tava tudo bem, inclusive, ela fez um desenho pra mim, tadinha, assim que a gente chegou, ela correu, fez um desenho, veio trazer, uma menina linda, 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 mas sem exemplo nenhum dentro de casa, infelizmente. E com esse tanto de gente que entrou nessa casa, entrava e saía, entrava e saía, mas enfim, aí essa foi a história, a gente saiu meio que corrido da casa, porque a gente ficou com medo de acontecer alguma coisa com a gente, e aí a nossa cliente depois mandou mensagem, que era pra gente ter saído mesmo, que primeiro era, na verdade, não era nem pra nós ter ficado, a gente ficou, a gente foi teimoso, e quis limpar, porque ela falou que primeiro é a nossa segurança, se a gente não tava sentindo um clima bom, era pra gente ter dado no pé, mas somos teimosinhos, e quisemos fazer a limpeza. E foi isso que aconteceu. E é isso, galera, daí nós vamos voltar, ela falou hoje, eles ainda não saíram, já eram pra ter saído da casa, eles ainda não saíram, então ela falou que assim que eles saírem, de fato, que eles conseguirem tirar eles da casa, aí a gente vai fazer uma limpeza mais detalhada, que vocês não tem noção, a podridão que tava aquela casa, gente, as paredes da casa, parece que as pessoas passavam a mão na terra, e esfregavam na parede, vocês não tem noção. E aí eu falei pra ela, eu falei que o cheiro dentro da casa era insuportável, e que as paredes não tem como fazer limpeza, se às vezes quando é marquinha de mão, de criança, a gente passa um produto até limpa, mas aquela parede ali, só lavando tudo, só pintando, não tem o que fazer. Mas as portas, a gente conseguiu deixar tudo bem limpinho, o que a gente conseguiu, e essa foi a história, então tivemos que sair correndo da casa, com medo do povo se revoltar, e fazer alguma coisa com a gente. E agora chegamos aqui no Santos Clube, vamos fazer umas comprinhas, e depois a gente vai pra casa, porque o menino endoidou, que quer fazer um móvel agora. Já são, acho que quase 4 horas da tarde, ele quer fazer um móvel, pintar um móvel, então a gente vai filmar um pouquinho pra vocês. Gente, eu vou pegar aqui um negocinho, pra pegar um negocinho desse, deixa eu ver o cheirinho. Hum, esse aqui tem um cheirinho gostoso também, meio tropical assim, deixa eu ver esse aqui, ó. Mas o melhor mesmo é esse aqui, né, o azul ou o rosa, são os melhores. O azul acho que é o melhor de todos, né, cheira. Tá bom. Então vamos levar esse. Saco de lixo ainda tem? Na garagem? Eu tenho que levar do... Do grano, sabe? Do jardim. Mas ainda tem do outro lá fora? Sim, tenho certeza. Vamos levar um, porque eu acho que não tem. É esse aqui que nós usamos, né? Acho que tem um. Acho que é esse aqui. Esse aqui com cheirinho de... Cheirinho fresh. Esses daqui tem que ser um desses três. Deixa eu ver se eu consigo cheirar esse aqui, gente. Ah, esse aqui tem um cheirinho bem gostoso, amor. Cheirinho de limpeza, ó. Vem 200 sacos de lixo por 16 dólares. E o Alex pega aquele ali, ó. Esse aqui é um shortinho. É. Esse daí tá quanto? 20? 18. Só que são sacos mais reforçados. E aquele lá? Aquele ali, mais fraco? Esse aqui é o Ultra Stronger, ele é bem forte. Bem forte. Esse daqui a gente usa pra juntar. os matos lá, quando ele corta a grama. É isso. Aí a gente veio, na verdade, pegar algumas coisas, frutas, essas coisinhas assim, mais basiquinha. Pegar um frango também, um salmão. E o resto, acho que a gente tem. Aí a gente pegou mais um desse daqui, que é pra colocar na máquina de lavar louça. Já vem completo. Nós pagamos, foi quanto desse daqui? 16? E vem 95 o negocinho. Dá pra 95 lavagens. Ontem nós compramos no Walmart com 50 por 19 dólares. Então já vamos levar mais um aqui pra deixar lá em casa de reserva. Porque tem pouco, né? Deixa eu ver aqui esse atum. Se ele é atum com óleo ou atum com água? Com água. Com água eu não gosto, gente. Ele não fica gostoso. Eu gosto com... No óleo. Sabe atum no óleo? Comprar no Walmart mesmo. E esse daqui? Ah, esse daqui é peito de frango, ó. Pra fazer lanche, mas eu não gosto. Diferente esse daqui, quadradinho. Ah, vem todo esmagadinho, ó. Pessoal, já estamos no caixa, ó. Vou mostrar o que a gente pegou. Cream cheese. Morango. A gente pegou duas caixas. Filé de frango, que vem bastante. Sobrecoxa desossada. Salmão. Esse mope aqui. O Alex pegou um tênis da Adidas por 39 dólares de couro pra ele poder trabalhar. Abacate. Tomate. Uva, limão. Vinho, detergente. Melancia, melão. Ali em cima a gente tem manteiga, banana, bacon. Creme de leite fresco. Ó, essas são as nossas comprinhas. A gente gosta de vir aqui no SEMES porque a gente pega tudo em grande quantidade, sabe? Então rende mais. custa mais barato do que comprar um unitário desse daqui. Às vezes dois. Lá no mercado tá saindo tipo cinco, seis dólares. Aqui a gente compra esse pacotão aqui acho que foi seis dólares. Uma coisa assim que o Alex pagou. E essa caixa de salgadinho é porque a Ana ela participa de um de um negócio na escola de boas-vindas pros novos alunos, né? Então ela e a turma dela vão fazer alguma coisa amanhã pra ver como os alunos estão se sentindo na escola nova e aí cada pessoa leva uma caixa de alguma coisa. E daí a Ana pediu pra gente comprar uma caixa de salgadinho que daí eles vão interagir com os novos alunos e aí vai ter salgadinho, bebida, cada pessoa vai levar uma coisa, sabe? E é isso, gente. Ó, finalizamos aqui a nossa compra. Deu 365 dólares isso daqui, ó. Caro, né, gente? Quase 400 dólares. Mas não tem muita coisa de comida. Tem o saco de lixo que tá aqui embaixo só que são coisas caras, né? Só esse esse balde aqui que é igual o nosso balde de passapano a gente pegou um extra foi 45 dólares. Aí tem os sacos de lixo que foi tudo aí na faixa de 17, 20 dólares. Então acaba ficando um pouquinho mais caro. Gente chegamos em casa e me deu vontade de comer uma maçaroca. O que que eu fiz? Coloquei salmão numa panelinha dei uma refogada coloquei salsinha cebolinha coloquei cream cheese agora eu vou colocar arroz um arroz que eu já tenho aí pronto não é arroz de sushi é um arroz que eu fiz essa semana vou colocar aqui aí eu vou enrolar nisso aqui, ó nessas folhinhas de arroz aqui, sabe? Ó aí depois eu dou uma eu passo ele um pouquinho na frigideira com um pouquinho de azeite e aí a gente vai comer comprei também tofu porque eu vou fazer miso sopinha, sabe? Então eu comprei aqui, ó e aí vou fazer também vai ficar uma delícia e esse vai ser nosso jantar de hoje bom, deixa eu atualizar vocês aqui já coloquei o arroz aqui, ó tá vendo? E aqui eu fiz uma sopinha uma miso coloquei água tofu champignon salsinha cebolinha um pouquinho de sal e essa pastinha aqui, ó que você compra assim pra fazer pra fazer a sopinha, né? Ó, então a sopinha já está pronta e agora eu vou começar a enrolar então as massinhas vou colocar vocês aqui na câmera ó, a massinha vem assim ai meu Deus acabei de quebrar uma acho que não vai dar certo agora vou abrir melhor aqui vou colocar vocês na câmera e vou mostrar passo a passo gente, pensei que vocês estavam vendo mas vocês não estavam eu molhei no prato a massinha, ó aqui eu tenho um prato com água então eu estou molhando aqui a massinha já está hidratada aí é só você pegar aqui, ó colocar o recheio e fazer tipo uma panqueca tá vendo? ó fica uma trouxinha assim e aí eu vou enrolando todos eles assim só que tem que deixar ela dar uma hidratada sabe? senão fica muito difícil de manusear vou deixar essa daqui descansando e já vou colocando outra enquanto essa daqui vai amolecendo essa daqui vai ficando na água eu já fiz alguns aqui, ó e aí daqui a pouquinho quando eu tiver com todos eles prontos aí eu vou fritar e mostro pra vocês ó, gente coloquei a minha manteiga aqui e agora eu vou colocar os rolinhos só pra dar uma douradinha, tá? faz devagar porque senão a macinha é rápida e aí Se inscreva no canal. 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 E hoje a gente tá muito fitness, né? Ó o menino, tava lá na garagem, tá todo sujo. E a blusa é? Tá embaixo do carro. É o que a blusa? Você é velha. Não é velha, é nova? Não é velha. Meu Deus, tá com tinta, tá com graxo até no nariz, ó. Certo, tá embaixo do carro. Vai lavar o rosto, então tá tudo preto. E aí agora a gente vai comer. Ana, pegou o shoyu? Não, só tenho o shoyu só. Oi? Oi. Tudo certo? Tudo. E a tua perna, Ana, conta pro pessoal que tá todo mundo perguntando. Tá melhorando, gente. Semi boa? Semi boa, mas ainda não consigo dobrar ela inteira. Como que tá o joelho? Deixa a mãe ver. Ainda tá um pouco inchado, ó, gente. Deixa junto com o outro pra mãe gente ver. Ah, tá, mas não muito. Ainda tá, mas não muito. Não consigo dobrar ou me abaixar assim. Ainda não. Vai fazer fisioterapia, né? Ah, eu comprei esse chá aqui. Tá ajudando, não tá? Parou de tomar, fez um tempo. Parou de tomar? Ó, comprei esse chá aqui. E ele parece ser bem gostoso. Acabei de provar um pouquinho, eu fiz pra Gia. Uma delícia, né? Tem que passar lá com... É ardido. É ardido, ó. Paguei R$3,99 na Ross. Vou passar lá, comprar mais, porque ele é bem gostoso. Tem outros sabores também. Tem de limão. Vou passar lá depois, eu acho, pra pegar mais umas caixinhas. Eu achei bem bom. E a gente vai colocar um pouquinho de shoyu agora aqui. Não é... Isso é... Olha a textura disso. Isso é shoyu, Ana. Isso não é molho e... É tartare. Tare não tem. Mas olha que menina. Mas tem aquele... Não tem aquele molho rosinha ali na geladeira? Não tem? Tava podre. Tava podre não. Tava vencido, Ana. Tava podre. Tudo pra Ana, que passou um dia da validade, tá podre. Então vai com esse daqui mesmo. Agora a gente vai comer, que estamos com bastante fome. Ai, meu pai. Quase nove horas da noite. Fui tomar um banho agora. Comer um banho de banheira. Bem relaxante. Fiquei sentada ali fora um tempão. O menino resolveu arrumar a garagem, né? Ele foi lá arrumar a garagem. E eu sentei ali fora um pouquinho. Tinha colocado umas roupas pra lavar. E aí, gente, encasquetei. Fui tomar banho. E me deu vontade... Olha minha cara de sono. Porque eu tô morrendo de sono. Mas... Me deu vontade de comer alguma coisa doce. E aí, eu tava vendo alguns vídeos na internet, né? Vendo aquelas tortas maravilhosas. Aquelas coisas todas. E aí, eu falei, quer saber? Vou fazer um brigadeiro. Cá estou eu na cozinha. Pra fazer o brigadeiro, gente. Pois é. Vou fazer aqui o brigadeiro. Vou colocar uma colher de margarina. Se não quiser colocar, não coloca. Ó, pra que serve a margarina? Pra dar brilho e sabor. Porque pra mim, a margarina é deliciosa. Vou colocar aqui, ó. É... Nesquik. Porque eu não tenho toddy aqui em casa. Eu gosto de fazer com toddy, mas não tem. Então, vai Nesquik mesmo. Quanto que tem aqui? Um quarto de xícara. Vou colocar um e meio, pra ficar bem delicioso. Aí, uma lata de leite condensado. Ó. Delícia. Vou até virar aqui, pra vocês acompanhar. Essa delícia caindo aqui, ó. Olha. Uau. E aí, vamos levar pro fogo. Mexe, 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 mexe. E aí, quando virar um brigadeiro, não vou nem esperar esfriar. Já vou comer logo, que eu tô com vontade. O que eu vou fazer? Eu vou fazer uma... Uma baciazinha, assim, com gelo. E aí, quando ficar pronto, eu coloco a bacia. A panela dentro da bacia, pra esfriar mais rápido. Porque vai que dá uma dor de barriga. Tem que raspar bem, gente. Eu sou daquelas que aprendi com a vó Nelly. Que tem que raspar bem, porque cada coisinha aqui, a gente pagou, né? E não... Ainda mais leite condensado. Como é que a gente não vai raspar lata de leite condensado? Ó. Aí, mistura tudo. Oi, Ana. Ana, a mãe tá fazendo brigadeiro. Você vai comer? Ai, se fosse um beijinho, eu não comia. Ai, ai, ai. Vou fazer brigadeiro. Agora vai pro fogo. E tenho também aqui, ó. Porque eu sou fitness, então antes do brigadeiro eu vou comer melão. Como melão agora. E brigadeiro depois, né? Que daí eu não saio da dieta. Mentira, eu não faço dieta. Eu fiz a dieta da engorda, né, gente? Que, ó. Ó aqui atrás, como eu tô... Forte. Vocês me perguntaram se eu não tô indo pra academia. Gente, mal consigo comer. Quanto mais ir pra academia. Mas voltaremos. Se Deus quiser, com glória de Deus, nós vamos voltar pra academia. No inverno, porque agora é muito quente. A academia é muito cheia. Muito, muito, muito cheia. E não dá nem coragem. Da gente pisar dentro daquela academia. Aquele calor, aquele monte de gente. Tem ar-condicionado, tem ventilador. Mas é muita gente. Então não dá conta, sabe? De ficar fresquinho. Agora no outono, daí a gente começa. Outono, inverno, a gente começa a malhar pro verão. Mas aí a gente malha só até não fazer muito frio. Quando começar a fazer muito frio, a gente não vai também. Porque daí é muito frio. E aí ninguém mais quer malhar. É assim, gente. A vida de quem vai pra academia é assim. Começou a chover. Hoje o tempo tava estranho. Deu uma chuvarada agora há pouco. Ô amor, a piscina não desligou. Acho que você tem que ver lá aquele negocinho. O negocinho da piscina, ela fica ligada das oito da manhã até as seis da tarde. Ela fica girando a água, né? Mas tem uma semana, mais ou menos, que parou. Aquele negócio parou de funcionar. E aí ela fica ligada direto. Diretão assim, sabe? Aí a gente falou com o menino da piscina. Que limpa a piscina. Ele falou que tinha arrumado. Mas o Alex descobriu que é um ponteirinho lá que tá meio folgadinho. E aí quando chega nas seis horas da tarde que ele precisa desligar, ele não desliga. Ele continua. E aí a gente desliga de noite, sabe? Só que se a gente desligar agora, aí amanhã ele não vai ligar, amor? Se você desligar, ele não liga. Mesmo você tendo desligado? É que eu não... Na verdade eu não desligo, né? Eu só mexo lá no... Eu mexo lá no parafusinho lá e daí ela se desliga. De manhã ela liga, só que ela não tá se desligando. Que estranho. Então vai ter que ir lá. Ela se liga sozinha, mas não se desliga. E você não quer mostrar a proeza que você fez lá na garagem? Conta aí pro pessoal. Você tava lá. Que eu não posso sair daqui por causa do brigadeiro. Mas você pode ir lá na garagem e mostrar pro pessoal. Bom pessoal, a Mara tava lá arrumando as coisas. E eu tava aqui, ó. Dei uma arrumada na garagem. Coloquei todas as minhas ferramentas ali em cima, ó. Aqui aquela caixa de brinquedos que a gente achou. Ainda não deu tempo de levar lá pras crianças da Chanel e do Davi. Mas logo, logo a gente vai levar. Essa caixona aqui, ó. Tá entulhada de coisa. Aí eu dei uma arrumadinha aqui. Tava mal bagunça. Agora eu consigo me mexer aqui dentro um pouco. Essa mesa aqui vai ser o próximo... Já vou dar um spoiler aí pra vocês. Essa mesa aqui vai ser o meu próximo trabalho. Que foi a mesa que a gente achou no lixo. Aí eu coloquei os pezinhos dela já, ó. Pra ver se tava tudo certo, tá? Tudo certinho. A mesa tá bem firme. Ficou na chuva, mas a madeira tá bem boa. Então, esse aí vai ser o próximo trabalho. Esse móvel aqui, amanhã vai vir a... Uma mulher buscar. Amanhã à tarde, no final da tarde. Aí eu acabei de mandar mensagem pra ela que eu tinha combinado... Eu tinha combinado com ela pra ela vir pegar amanhã à tarde porque eu ia estar em casa. Mas aí apareceu um trabalho amanhã bem grande pra nós. Então eu vou chegar aí em casa bem tarde. Então... Eu mandei mensagem pra ela que eu ia chegar mais tarde. E ela falou que não tinha problema que ela vinha em horário que eu chegar. Então amanhã, lá pra umas 7, 8 horas, ela vem buscar esse móvel aqui. Então, mais um vendido aí. Então vai abrir mais espacinho. Agora, semana que vem, tem que trazer mais móveis, né? Então é isso aí, ó. A garagem não tem muito o que fazer. Porque a gente tá sempre mexendo aqui nessa garagem. Sempre reformando coisa. Então vai estar sempre essa bagunça aqui. Não tem o que fazer mesmo. Então eu vou fazer essa mesa aqui. E aí vai mais umas cadeiras. Então já vai dar uma aliviada aqui. Mais uma organizada. Mas vocês sabem, né? Semana que vem, a gente acha mais móveis e traz de novo e enche tudo. As bicicletas estão aqui carregando. Que amanhã as meninas vão pra escola com elas. Vamos lá ver o que a Mata tá aprontando agora. E aí? Ai, menina. Vocês não acreditam. Olha, eu tava cortando o melão. Aí queimou meu brigadeiro na panela. Aí eu mudei pra essa panela aqui. Eu só juntei a casca e fui levar no lixo. Tava queimando o brigadeiro. Vocês acreditam? Ó, no foguinho mínimo. Tudo bem. Tá aí, ó. Tá quase. Vai ficar meio empelotadinho, mas não tem problema. É bom crocantezinho assim. Depois eu desligo e fico batendo ele. Ele fica bem lisinho. Já já nós temos um lanchinho. E é isso, gente. Agora nós vamos comer. E amanhã a gente fala mais com vocês. Porque amanhã o dia vai estar cheio. E aí a gente vai assistir um pouquinho de TV agora. E já vamos descansar também. Tchau, tchau.